Salve, salve senhoras e senhores, hoje é dia de reaproveitamento de malte, a nossa crinheia, o Monster, Mr. White. Ô produção, salta os monstros, chama a vinheta. A Black Round Beer, lembra da última cerveja nossa, Sierra Nevada, essa aqui feita no mesmo dia, foi que na sequência vou fazer um reaproveitamento de malte, uma crinheia o Monster, olha como é que eu vou fazer, é colocar o cesto com os grãos moídos, é isso aí senhoras e senhores, reaproveitamento de malte, 5 quilos de malte e 200 gramas de malte e caramomique, e agora eu vou colocar 500 de crocão, lembrando que esses 5 quilos de pilsen é usado né, é aproveitamento, misturar aqui, vou colocar 200 de aveia, pra dar uma força na espuma, não quero uma crinheia fraquinha de espuma não, eu dou a cerveja com espuminha mais forte, minha cerveja, aí eu faço né, da maneira que eu acho legal, está a 45 graus, 46 graus, porque eu vou deixar subindo aos poucos, né, com os aveia, vou deixar subindo aos poucos, é uma parada proteica né, chegando a 65 graus, eu vou desligar o fogo, deixar misturando, pra ver a conversão, colocando no nosso bagaço, mais 2 quilos de malte pilsen, novo, estava aqui quase grande caruncho, vou reaproveitar aí nessa que eu não quero a cerveja muito fraquinha não, é reaproveitamento, mas como eu tinha esse malte aqui, vou dar uma fortalecida na Eugênia, mas aqui é o meu dia aqui, só com a mistura do reaproveitamento vai dando 1015, 1020, estamos aqui com a nossa cerveja de reaproveitamento de malte, 5 quilos de malte da cerveja anterior, 5 quilos de malte pilsen, 200 de caramonique, e agora a gente pôs mais, voltamos com o bagaço aqui, a água está a 66 graus, e colocamos 500 gramas de flocão, 2 quilos de malte pilsen, novo, aí vocês podem falar assim, mais 2 quilos de malte pilsen, novo, e 500 gramas de flocão, eu faria uma cerveja nova, sim, você faria, mas você faria só 10 litros, e com o bagaço, só o bagaço, também você faria outra cerveja, mas faria só 10 litros, eu vou fazer 20 litros, juntando o bagaço, 2 quilos de malte novo e 500 de flocão, ah, e coloquei também 10 gramas de malte black, é daquela cor, agora chegou na temperatura que eu quero, 67 graus, desligar o fogo, tampar, e agora nós vamos esperar por 1 hora, na verdade eu vou medindo, não precisa ser 1 hora, converteu, eu já parto para fervor, vamos que vamos, erguei o cesto da nossa cerveja, Clean Ale Monster, feita com aproveitamento, da cerveja, ser levada, escorrei o cesto de grãos, partir para a fervura, relegando o fogo, depois de escorrer os maltes, vamos acrescentar o trube da cerveja anterior, tem muito lúpulo aqui, mano, bora ferver por 1 hora, vamos que vamos, vou mostrando as lúpulagens, vou pôr um pouquinho de lúpulo, de amargor, e um lúpulo de aroma no final, vamos que vamos, é isso aí senhoras e senhores, começou a fervura da nossa cerveja Monster, de reaproveitamento, né, Clean Ale Monster, e eu decidi agora aqui que eu não vou fazer lúpulagem de amargor no início, senão eu vou atrasar tudo, lá para o finalzinho, porque eu vou fazer no chill pela primeira vez, já fiz uma cerveja hoje, essa é a segunda, então eu falei, vou fazer no chill, nunca fiz, vou testar essa técnica, então tá aí, se vocês estão acompanhando o vídeo até agora, daqui para frente, não vai ter resfriamento, 1 hora de fervura, nos 15 minutos finais, vou colocar meus lúpulos, vocês vão acompanhar, e vai ser no chill, segue o jogo, nossa cerveja, de reaproveitamento, 15 minutos finais, 10 gramas de nugget, daqui a pouco, lúpulagem a zero, e no chill, 0 minuto, 30 gramas de NUTELFLU, a nossa cerveja, de reaproveitamento, desligar o fogo, e agora, mais nada, é no chill, vou fazer o Irpua quente, pela primeira vez, e amanhã, a gente volta, o Irpua quente, nossa cerveja, de reaproveitamento, no chill, na panela, agora é só, fazer o Irpua, e deixar resfriar a panela, amanhã, a gente olha como é que está a temperatura, e em barrilha, vamos que vamos, em barrilha não, passa para o fermentador, o starter da levedura, que vai que luta, no mostro da própria cerveja, de reaproveitamento, olha a movimentação, senhoras e senhores, nossa cerveja, de reaproveitamento de malt, que vai ser fermentada, com Kivike, e foi no chill, foi feito no chill, em 12 horas, baixou de 97, para 29 graus, agora, vamos pôr no fermentador, e seguir o jogo, jogando para o fermentador, nossa, Green Ale Monster, feita com reaproveitamento de malt, e, vai ser fermentado, com Kivike, e o resfriamento, foi no chill, não houve resfriamento, no chill, na panela, segue o jogo, Senhoras e senhores, vamos inocular, nossa starter, da lama, da Kivike, é a nossa cerveja, de reaproveitamento, de malt, feita com no chill, e reaproveitamento de malt, e a melhora que vai, vai ser fermentada, lógico, em temperatura ambiente, vamos estampar, colocar o lacre, tudo do jeito, coloquei um termômetro lateral, só para, ver, está em 28 graus, vamos esperar, o começo das atividades, vamos ver, o que vai dar, ficou com, 1.040, de hoje, 20 litros, vamos que vamos, nossa cerveja, de reaproveitamento, feita com no chill, que vai que luta, após, 2 horas, de inoculação, já está trabalhando, 28 graus, temperatura ambiente, vamos que vamos, nossa, Clean Ale Monster, com reaproveitamento, de malt, no chill, e, que vai que luta, fermentando, em temperatura ambiente, agora está, 29.2 graus, está fazendo agora, exatamente, 10 horas, que eu inoculei a levedura, vamos que vamos, senhoras e senhores, aqui está, nossa cerveja, Clean Ale Monster, que vai, no chill, e agora está aí, no cold, a zero grau, deixar aí, uns 3 ou 4 dias, no cold, né, é a parte de baixo, aqui, a nossa cerveja, de reaproveitamento, e essa de cima, é a, Sierra Nevada, né, que vocês já viram aí, foram feitas juntas, vamos que vamos, marrilhando, a nossa cerveja, de reaproveitamento, de malt, e trub, e mais adições, de malte novo, essa cerveja, é a nossa, Monster, Clean Ale Monster, daqui a pouco, carbonatação, e degustação, aí está, senhoras e senhores, aqui ó, nossa cerveja, de reaproveitamento, de maltes, levedura, que vai, no chill, está sendo carbonatada aí, 1.8, de pressão, por 2 dias, carbonatação, lenta, e agora, degustação, vamos que vamos, Salve, salve, senhoras e senhores, sejam todos, bem vindos, nós estamos aqui, para degustar, a nossa, cerveja, de reaproveitamento, está aqui, olha a espuma, o vídeo, não faz jus, né cara, a minha câmera, não foca direito, mas eu peço perdão, mas olha, para vocês verem, a nossa cerveja, feita, com reaproveitamento, da cerveja, Sierra Nevada, da semana passada, foi feita, no mesmo dia, mas eu não ia, por um vídeo só, dividi o vídeo em dois, essa é a de reaproveitamento, vocês viram o vídeo aí, como foi feita, eu vou pôr ela aqui de lado, para a gente ver, a persistência, da espuma, enquanto eu falo, dessa cerveja, para vocês, foi feita como, reaproveitamento, de malte, Sierra Nevada, 5 kg de malte pilos, 200 de malte, caramelo, peguei, esse bagaço, coloquei, a água, 65 graus, 67 graus, para ser mais exato, coloquei, o bagaço, e aí, coloquei aí, como vocês viram, flocos de milho, aveia, né, inclusive, eu coloquei o bagaço, quando a água estava 42, e deixei subindo, fogo ligado, até chegar a 65, coloquei bagaço, coloquei mais 2 kg, de malte pilsen, vocês viram no vídeo, e assim, foi feita a nossa cerveja, na hora da fervura, eu usei o trube, e aí, no trube, tinha cascade, e columbos, então, como eu ia fazer no shield, decidir no meio do processo, fazer no shield, coloquei, faltando 15 minutos, para o final de 60 minutos, 15 minutos finais, coloquei, nugget, e coloquei, Mikkelflur a zero, desliguei, fiz o Whirlpool, e, deixei resfriar, no shield, né, de um dia para o outro, de 8 da noite, às 6 da manhã do outro dia, foi de 97, para, 28 graus, que era a temperatura ambiente, aqui em BH, e para, culminar mais ainda, eu fermentei com que vai, que luta, então, é uma fake lager, né, mas eu pus o nome de, crinheio, Monster, eu criei o Monster, né, cara, porque não tem, não tem, não tem, é, mas eu criei o Monster, ó, as bolhas, estão grandes, não dá para vocês verem, mas, não está uma espuma assim, aquela espuma, 100% cremosa, mas, ela está aí, que persistente, está vendo, marcando o copo, mas, a outra, lógico, tem uma espuma melhor, mas, não ficou feio, não, em questão de, clarificação, eu não usei gelatina, e todo mundo sabe, o que que vai, leva um tempo, para clarificar, então, vai clarificar no barril, daqui uns, 5, 6 dias, acredito que vai estar, bem mais clarificada, e estando, bem mais clarificada, eu vou fazer um vídeo, mostrando, para vocês, a diferença, de hoje, para, né, daqui uns, 5, 6 dias, vamos ao aroma, casquinha de pão, está presente aqui, porque eu usei malte novo, né, mas, tem a presença do malte, não está, tipo, faltando malte, presença dos lúpulos, cascade, e columbos, taiki, né, cara, meio floral, meio cítrico, mas, bem sutil, né, gente, que, era um trube, reaproveitamento, e o teu fru, também, né, cara, um leve terroso, é, excelente, o aroma, vamos ao paladar, cara, vale a pena demais, leve, um amargor, presente, seca, seca, secou bem, secou mais do que a sierra nevada, e, equilibrada, né, se você usa os adjuntos certos, vai ficar equilibrada, olha a espuminha aí, real, essa é a espuma real, essa é a espuma real, senhoras e senhores, olha lá, olha lá, essa é a espuma real, é aí que a gente mostra a verdade, tá vendo? Mas, o estilo, reaproveitamento, fake lager, clean ale, bem o nome que quiser, não pede, uma espuma super cremosa, excelente, eu fiz um starter aí, das leveduras, né, para fazer a fermentação, a fermentação ambiente, fermentou inclusive aqui, nesse local, fermentou em três, quatro dias, quatro dias, né, aí eu pus ali no, para o cold, né, pus para o cold, ali ficou três dias no cold, então por isso que ela não clarificou tanto, e não usei gelatina, diferente, na sierra nevada, assistam o vídeo, e, tem, gelatina, servir mais um pouquinho aqui, minha vida é muito boa, só para, dar as considerações finais, reaproveitamento vale a pena, especialmente esse, porque, olha bem essa cerveja, reaproveitamento de malte, reaproveitamento de trube, no chill, e fermentada com o que vai, que luta, quer mais economia que isso, cara, é uma cerveja que eu, juro, você pode servir, para qualquer amigo, que chegar na sua casa, que ele vai tomar, e você fala, essa é a cerveja que eu fiz, só fala isso, ele vai tomar e falar, se não é uma maravilhosa cerveja, você não precisa falar, que é de reaproveitamento, mas, lógico que você vai falar, tirar onda, pois, isso é reaproveitamento de malte, entendeu, e tem, o malte novo, dois quilos de malte novo, eu sempre aconselho, a colocar um malte novo, igual eu expliquei no vídeo, se eu fosse fazer essa cerveja, só com o malte, só com o bagaço do malte, malte reaproveitado, eu não tiraria 10 litros, eu ia tirar 10 litros, de uma cerveja aí, com, com, 1035, de OG, se eu fosse fazer só com os dois quilos de malte, e, e o flocão, que eu usei 500 gramas, só eles, eu ia conseguir a mesma coisa, 10 litros, de um OG, de mil, e quarenta, mil e trinta e oito, quando eu juntei os dois, eu consegui aqui, mil e quarenta de OG, terminou em mil e cinco, na descrição vai estar falando, acredito que deu, 4%, 4% de álcool, maravilhosa, não está clarificada, mas vai ter o vídeo dela, tá, mostrando a evolução, no barril, sensacional, e o nome dessa cerveja, é Mr. Hyde, é Mr. Hyde, né, cara, o médico e o monstro, Jacky Hyde, é Mr. Hyde, porque você começa, na hora que você serve, você é Jacky, depois que você toma, aí você vira Hyde, e é o nome de um monstro, né, já que ela é uma Monster Rail, então, é o nosso Mr. Hyde, esse foi o vídeo de hoje, apresentando a nossa Mr. Hyde, eu espero que tenham gostado, se inscrevam no canal, deixem o like, e compartilhem o vídeo, Fui! 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 Fui!